Sr. Presidente, na única entrevista que deu a um órgão de comunicação social moçambicano durante o seu mandato, e agora há poucos meses também de o terminar, não respondeu-se enquanto Ministro da Defesa, na altura em que foram contraídas as dívidas escondidas, recebeu dinheiro neste caso. Não foi feita esta pergunta. Os moçambicanos gostariam de que o Sr. Presidente clarificasse esta pergunta? Não, se tem o mandato de falar por eles, olha, os moçambicanos querem o esclarecimento de como foi feita a dívida e quem é o responsável. O governo de Moçambique está mais interessado do que vocês e eu sou o presidente do governo de Moçambique. Obrigado. Mas o Sr. Presidente... Estou a dizer que sou o presidente do governo interessado. Mas o Sr. Presidente também fez parte do governo que contraiu estas dívidas. E que se é isso, é tanta gente que fez parte. O meu povo fez parte do povo governado por governo contraiu dívidas. Mas as pessoas já sabem, porque essas perguntas suas são especulativas. Não, não são especulativas, são perguntas que os moçambicanos querem resposta. Mas não, que moçambicano? Estou a dizer que esse nem é o discurso. Que moçambicano? Eu sou o presidente da República de Moçambique. E como presidente da República de Moçambique, tenho mais interesse em saber como que o dinheiro foi gasto e qual é a responsabilidade. Eu sou o presidente da República de Moçambique. A resposta está ali. Agora, vai procurar outras coisas. Se é aquilo, se é aquilo, se é aquilo, se é aquilo, se é aquilo. Vai forjar para você ouvir aquilo ou para atingir. Não precisa de atingir. A justiça é feita por juízes. Os meus jornalistas, muitas vezes, não têm possibilidade de fazerem agressivamente esse tipo de entrevista que estão a fazer. Não estou a ver, a fazerem assim, desta maneira, a falarem livremente. Porque a liberdade de expressão é moçambique. Moçambique tem muitos jornais livres. Até fazem mal, até em termos de educação, alguns. Senhor presidente, em apenas um mês, em junho, 43 pessoas em Cabo Delgado morreram devido aos ataques que ocorrem. Há mais de dois anos. Como é que explica que o seu governo esteja permanentemente a anunciar que a situação está controlada? Sim, mas estar controlada as coisas funcionam. Porque o gancho funciona, a vida normal política funciona, a vida social funciona, a legislação, etc. E também gostaria que fizesse a segunda pergunta, a terceira ou a quarta, de coisas boas de Moçambique. Não inferne o país para tornar o país instável. Bom, esses que estão a atuar lá, não é o nosso desejo. É o desejo dos moçambicanos morrerem. De maneira como coloca, parece que há uma força que não está interessada em que os moçambicanos vivam. Se puderem vir nos ajudar para não morrer pessoas com a sua televisão, venham. Obrigado. 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 Obrigado.